Olá, meus amigos, meu nome é Rafael Lacerda, sou um colaborador do Grupo Espírita Paz e hoje vamos fazer o estudo da obra Deus Aguarda, psicografada por Francisco Cândido Xavier, com contribuições do Espírito Meimei. O capítulo que iremos estudar hoje, aqui na minha edição, é o capítulo 18, intitulado Por Onde Fores. Então, faremos a leitura e, na sequência, vamos comentar, fazer algumas reflexões para a gente ponderar em conjunto sobre o assunto. Então, vamos à leitura. Por Onde Fores, Meimei Procura ver além das formas e ouvir acima das palavras, a fim de que aprendas a auxiliar. Sob o espinheiro da irritação de um amigo, estará provavelmente um problema doloroso que desconheces. Na base da resposta contundente, de intelecutor determinado, a que impediste cooperação e bondade, se esconde profundo pesar, prestes a se exprimir em aguaceiro de lágrimas. No fundo da agressividade imprevista de um companheiro, do qual esperavas a frase consoladora que te arredasse das próprias inquietações, permanece talvez um sofrimento maior que o teu. E nas vozes que te pareçam inconvenientes por demasiado extrovertidas e inoportunas, possivelmente se ocultam telas de angústia que, se expostas de improviso, te gelariam o coração. Atende as tarefas que a vida te reservou e, sobretudo, empenha-te a entender, a fim de não reprovar. No plano terrestre, os chamados felizes suportam responsabilidades e se desafiguram ao gemas de cativeiro. E muitos daqueles apontados por detentores de privilégios são criaturas chamadas à sustentação das atividades de outras mundas, trabalhando numa cela dourada por fora, mas encharcada por dentro, pelo pranto da solidão. Segue na estrada dos deveres que te foram assinalados, abençoando e amando sempre. No mundo, somos todos viajores ante as rotas do tempo, em busca de aperfeiçoamento espiritual. As tribulações que hoje marcam a senda dos outros, amanhã talvez sejam também nossas. Reflete na bondade infinita de Deus e caminha. Por onde fores, carrega contigo a bênção do entendimento e a luz da compaixão. Bom, então, com o auxílio mediúnico de Chico, Meimei nos apresenta esta valiosa lição sobre a compaixão. E nesta reflexão de Meimei, o convite é para que pratiquemos e desenvolvamos o nosso olhar compassivo, aquele que compadece da dor do outro e compreende as suas ações. Faça uma alta análise e responda para si mesmo. Quantas vezes você já teve uma reação exacerbada, num momento de fortes emoções, e depois se arrependeu de sua postura, de sua reação? Quantas vezes tratou mal alguém devido a problemas e preocupações outras, se não aquela da situação em que se encontravam? É, muitas vezes, grandes conflitos cotidianos que passamos são ocasionados por tensões que carregamos de outros momentos, e numa circunstância de vazão descontrolada desses sentimentos, impulsionando-nos a ações e reações que podem nos levar ao arrependimento e ao remorso. Então, ter a compaixão proposta por Meimei é considerar que nosso próximo também está sujeito a estes vacilos. Aquele que se encontra irritado pode estar carregando grandes problemas. Aquele que é ríspido pode trazer grande pesar interior. O agressivo pode estar com um sofrimento insuportável. Para cada um de nós, o melhor caminho é respeitar o momento do outro e seguir confiantes que Deus nos guia. Quanto mais compassivos formos, mais receberemos este mesmo tratamento. Portanto, meus amigos, caminhemos com Jesus, sempre embasados pelo entendimento que já nos toca e pelo amor que também já conseguimos vibrar. Fiquem vocês na paz do Senhor. Nos encontramos na próxima e até breve.